Vereador Abouane Turbão Talvez o senhor ache que eu tenha algo contra o senhor Se acha isso, se engana Até agora o senhor só me prejudicou Eu melhor que ninguém posso dizer isso através do senhor e de sua assessora Eu sou o maior idiota da rede E agora posso dizer que é mais ainda Eu estou fazendo esse vídeo, nobre vereador Para mostrar para o senhor a face de um otário Que denunciou a imoralidade da Câmara e conquistou o título de cidadão otário Isso Posso dizer que todos vocês me deram esse título Todos os 55 vereadores Incluindo vossa senhoria, vossa excelência Você é o mesmo vereador A boa nível Esse cidadão otário sou eu Coloquei até na rede Diploma e título Cidadão Otário Não acredita Eu vou mostrar E provar Com decência E desafiar A sua inteligência Eu fui o responsável Pela equalização dos salários Na Câmara de Vereadores Mas ao invés De moralidade Vocês consolidaram A safadeza Em todos os gabinetes Todos Vocês aumentaram a verba de gabinete Duas vezes em um mês Sem necessidade Uma naturalmente Como ocorre todo ano Pelo ato de mesa 1376 de 2017 E outro através dessa denúncia Pela PL 362 de 2017 Vocês enganaram O Ministério Público Burlando a lei Por prerrogativa E o que era para ser Uma vitória do cidadão Se consolidou Numa derrota Do munícipe de São Paulo E os comissionados Que deveriam ter os salários Reajustados à realidade Se mantiveram No topo da cadeia alimentar Salarial Sorrinha, vereador Seus assessores Ficaram mais felizes Incluindo o senhor Já os concursados da Câmara Continuam humilhados Como sempre A lista Dos safados Do seu gabinete Dos assessores Que estão felizes Enfase nos chefes de gabinete Que ganharam E que estão ganhando agora Mais que o vereador Nessa Na atualidade O Seu chefe de gabinete Senhor Gaspar dos Santos Neto Ganhava até maio 14.068 Passou a ganhar Mais que o senhor Na atualidade 18.891 Com o salário desse mês 4.823 reais A mais O seu assessor de gabinete Senhor Antônio José Mugadouro Ganhava até maio 4.727 Passou a ganhar 4.694 Mas esse mês Recebeu 5.176 4.448 reais A mais O seu assessor Agora especial Parlamentar Senhor Bruno Camilo da Silva Ganhava 2.219 Passou a ganhar 9.389 7.170 A mais O seu agora Coordenador especial Legislativo de gabinete Coordenador especial De gabinete Senhor Glauco Leal Nogueira Recebeu até maio 2.219 Para o mês Passou a ganhar 14.086 11.800 reais A mais A sua assessora Agora especial De apoio parlamentar Dona Roselia Aparecida Kaori Iajima Ganhava 3.000 reais Por mês Passou a ganhar 3.900 E o seu assessor Agora especial De apoio parlamentar Senhor Zelito Antônio dos Santos Ganhava 2.719 Passou a ganhar 3.900 E oito 1.500 reais A mais Dito isso Vereador Fica apenas Uma pergunta Que moral Vocês tem Para falar comigo A verdade É uma só Qualquer um Dos seus assessores Que eu falei agora Incluindo Vossa excelência Vossa senhoria Pode dizer Pode dizer na minha cara Em alto E bom som Otário E o máximo Que eu posso fazer É baixar a cabeça Tchau Tchau Tchau